Essa é uma anúncia de escola. Agora está às 10h. Como assim, é oficialmente hora de noite. Certo, as portas para a sala de ensino serão fechadas. E a entrada nesse ponto é proibida. Ok, então. Mães amantes, todos. Boa noite. Sente forte. Não deixe os bumbos baterem. Foi como se eu tivesse passado o dia inteiro olhando para uma televisão e assistindo filmes. Ou como se alguém tivesse feito uma ilusão a qual era atacado em um mundo de fantasia fictícia. É. Não tem jeito. Não tem jeito fácil de aceitar a situação que fomos jogados agora. Makoto. E é assim que se encerra no primeiro dia na Hope Speak Academy. Logo mais eu já estava dormindo. Seria pedir demais acordar e ter percebido que foi tudo um sonho? Seria um péssimo final, mas... Eu estaria bem com isso. Na verdade... Seria o melhor... O que? O que? O que? O que? Ele pensa no que está por vir? Eu fico tão animado... Nossa cerimônia mais cedo... Foi esplêndida! Muito obrigado a todos vocês! Lembre-se que vocês estão na Hope Speak Academy. Querem todos refinar as suas habilidades. Eu te disser, eu teمنarei meu todo em um novo amanhã. Cala a boca, Monokuma. Boa noite, todos! Agora está às 7h e o tempo de noite está oficialmente terminado. É hora de crescer e crescer! Precisa de se reunir em outro dia maravilhoso! Mas graças a não termos janelas, fica difícil dizer com certeza. Enfim, o que eu deveria fazer agora? Hum, talvez eu devia se encontrar a Sayaka. Nós podemos descobrir o que fazemos juntos. Ela disse que era minha assistente, afinal de contas... Makoto não exagera! Ok, está decidido. Eu vou para o quarto dela. Com toda essa nova determinação, eu saio do meu quarto. Uhul, Makoto! Vamos para o quarto de uma garota que nós acabamos de conhecer! Onde é que fica? Espera. Aqui? Ah, ok. Aqui. Sayaka. Ah, que fofinho o beat dela. Tem uma campainha bem ao lado, eu deveria tocá-la. Ok, tocamos. Olá? Bom dia, Sayaka. Oi, Makoto. Oi, Makoto. Bem na hora. Bem na hora de quê? Ouça, eu tenho um favor para te pedir. Pode falar, garota. Um favor? Eu estava me preparando para sair. Se estiver tudo bem, você pode vir comigo. Talvez possamos conversar. Ah, claro, claro. Para onde estamos indo? Bom, ahm... Eu tenho pensado que eu gostaria de ter alguma coisa para defesa pessoal. Defesa pessoal? Bem, digo... Quem quer que esteja nos prendendo aqui, pode nos atacar a qualquer hora. Nunca se sabe. Quem quer que esteja nos prendendo aqui. É a mesma pessoa que nos deu as regras para matarmos uns aos outros. O que quer que tenhamos posto nessa situação, ela está certa. Nunca sabemos quando iremos ser atacados. Então, ahm... Eu só queria alguma coisa para me proteger se isso acontecesse. O mar não para protegê-la. Bem, agora o que você está dizendo, tem uma estante no ginásio que tem um monte de coisa. Talvez... Ah, um ginásio? Ok, vamos lá. Você está lendo a minha mente de novo. Só erra qual é o seu problema. É sério. E por que você não trocou de roupa desde a última noite? Você não veio preparada? Ok, você é louca. Vamos, eu só estou brincando. É sério. Eu tenho uma ótima intuição. Eu não sei onde você quer chegar com todo esse papo de intuição, mas... Eu sou tão previsível assim. Ai, Makoto. Coitado. Enfim, vamos para o ginásio. Para aqueles que odeiam andar pela escola, nós temos boas notícias. Agora você pode teleportar usando o mapa. É tão simples quanto o mapa normal. Porém, você pode ir marcando os pontos. Pena que eu não tenho mais como usar o mapa. Pois o meu TAB não está funcionando. Graças a... Eu não sei o que fez ele parar de funcionar, mas... Ah, eu simplesmente não consigo usar o meu TAB e qualquer coisa nesse jogo. Enfim, vamos lá. Sayaka, what the fuck? Pera, nós... What the fuck? Uma conta tão baixa assim... Oh... Belas unhas. Sayaka, vamos lá para o ginásio e tudo mais... Cara, até o que o Taka... Ele é muito mais alto que a... O Makoto é um anão. What the hell? Ok. Não. Não, não, não. Não era isso que eu queria fazer. Definitivamente eu não quero estar lá no quarto do... Do... Takata Makoto Yuki. Enfim, vamos para o ginásio. É, eu que tenho que guiar. Tá legal. Para o ginásio nós vamos. Eu não tenho mapa, então... É. Oi, Rifumi, tudo bom com você? Eu só estou escrevendo as minhas histórias aqui com a minha voz estranhamente parecida com a do Monokuma. Ah, tudo bem. Eu gostei da sua ideia. Oh, olá, best wife. Eu não sei porque eu estou te chamando disso, mas... Olá, vocês dois. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Como assim vocês dois, Celeste? Eu estou sozinha aqui. Oi, Sayaka. What the hell? Você está me seguindo? Não corta o meu barato com a Celeste. Oh. Ok. Seu olhar é um pouco... Assustador, eu diria. Eu estou indo. Eu não sei ainda quem vai ser a minha... Makoto, você gosta dela? Enfim, vamos indo. Vai. Eu não sei quem eu gosto ainda. Eu acho que é muito cedo para eu decidir isso, mas... Em termos de visual, eu diria que é a Celeste. Mas em termos de personalidade, porque é isso que importa no fim das contas... Eu fico com a Sayaka, porque eu não conheço todo mundo. Na verdade, só tenho passado muito tempo com ela, então... Eu acho que... Eu só posso julgar ela por enquanto. Por causa da personalidade. Mas eu não reclamaria nada da Junko também, ou... É, não... A Sahina não é muito meu estilo. Enfim, aqui deve ser o ginásio. Nesse caminho, se eu me lembro bem... Exatamente, o ginásio. E aí, vamos entrar e... Tomar um susto com o Monokuma, talvez. Não? Não. Ok. Não precisa nem falar duas vezes, Sayaka. Tem uma espada bem ali do seu lado. Por que você está me olhando? Aí vamos nós. Podemos encontrar alguma coisa aqui para me proteger? É. Eu tenho certeza que vamos encontrar alguma coisa nessa estante. Tem uma... Tem uma enorme espada. Vem aqui. Bem aqui. Isso é uma espada? Ah, não. É só uma réplica. Mesmo assim, é bem impressionante. Ela está coberta com ouro. Mas... Ah, droga! Eu mal toquei nela e minha mão já ficou cheia de pó de ouro. Ah, você está certo. Sua mão está toda dourada. Mesmo que seja para a minha defesa, eu acho que é um pouco demais. Bem, é melhor do que nada. Você deveria levar com você. Pode te ajudar no seu quarto um pouco. Você acha? Eu vou virar literalmente uma cota na Egg hoje para agir com essa katana? Mas eu acho que seria melhor você tomar cuidado com isso. Você pode usá-la para cortar papéis. E assim está decidido. Eu virei um samurai! Não estou vendo nada que eu possa usar para a minha defesa pessoal. Ei, não se preocupa com isso. Não é como se você fosse precisar de cara, certo? Além do mais, se isso fosse acontecer, quando for a hora, eu protejo você. Ah, Makoto! Você vai me proteger? Obrigada por dizer isso. Se eu tiver você ao meu lado, eu acho que eu não preciso de uma arma final. A Sayaka rindo desse jeito. Esse sorriso misterioso. Eu poderia dizer que vem do coração. Isso me deixa muito tranquilo. Quando eu olho para ela, honestamente sinto que posso fazer qualquer coisa. Ai, meu Deus! Eu não importo! Eu nem ligo para quem vai ser a melhor wife. Eu quero que o Makoto fique com a Sayaka. Nossa, cara, que incrível! Eu não vou mais tipar eu. Eu não sou mais eu com alguma personagem. Eu estou torcendo para o Makoto com a Sayaka. É só isso que eu estou torcendo. Ai, meu Deus, que lindo. Eu sei que eles que conversaríamos, mas... Agora que estamos aqui, eu não tenho nada para falar. E fui eu que chamei você para cá. Desculpa. Está tudo bem. Digo, se não tivermos nada para falar, nós podemos simplesmente... Não falar, né? Hã? Você não tem que forçar a dizer alguma coisa. Podemos simplesmente, sei lá, ficar olhando para o espaço. Qualquer coisa do tipo. Olhar para o espaço? Ah, mas... Isso deve ser muito chato para você, então. Ficar parado aqui e fazer nada. Não, não é que é chato. É só que... Eu nunca fiz isso antes. Eu não tenho tempo para não fazer nada. Eu sou como o Tails, que tem que fazer vídeos todos os dias para o YouTube. E ainda mais dublados e legendados. Eu acho que faz sentido. Eu acho. Eu não sei por que eu ainda faço isso. Você não é uma garota normal do ensino médio como eu. Você tem muita coisa para fazer todo dia. É, é verdade. Eu sei que é um pouco do nada, mas... Makoto, você tem um sonho? Bem, enquanto você sai a casa... Eu literalmente cortei a pergunta dela e eu fiz uma pergunta. Qual é o seu sonho? Eu adoraria ouvir. Ai... Hum... Eu... Meu sonho é... Eu sempre quis ser uma estrela. Desde que eu me lembre. Eu cresci sem uma mãe. Sabe? E quando meu pai trabalhava muito... Até a noite... Eu era uma criança, sabe? Eu era muito solitária. Mas isso tudo mudou quando eu vi uma estrela pop na TV pela primeira vez. Ela era tão linda como uma princesa. E ela podia cantar e dançar. Mais do que qualquer coisa... Tinha o seu sorriso. Olhar para o sorriso dela... Fazia a minha solidão ir embora. Eu decidi que eu queria ser como ela um dia. Eu queria dar encorajamento aos outros. Eventualmente... Isso se tornou o meu sonho. Isso é incrível. Você conseguiu... Seguir o sonho da sua vida. Honestamente... Eu acho isso incrível. Hum... Você ainda não respondeu a minha pergunta, Makoto. Eu... Fiz tudo o que podia para alcançar esse sonho. Digo... Até coisas que... Não eram muito agradáveis. O que você quer dizer com isso, Sayaka? Isso sim. Honestamente, eu acredito que desde que você continue seguindo o seu sonho... Algum dia ele vai se tornar realidade. Mas para fazer isso... Você não pode tirar seus olhos do seu sonho. Nem por um segundo. Mesmo que seja um sonho ruim. Ou que você esteja acordada... Ou dormindo... Para fazer o seu sonho se tornar realidade... Você tem que manter seus olhos nele. Não importa o que... Nesse mundo... Se você perder seu foco por um segundo sequer... Você é deixado para trás. Você tem que continuar indo em frente com a onda. Sem perder tempo para respirar. Esse é o tipo de mundo... Que o meu sonho vive. É realmente assim? Isso não é divertido, é? Ah, não! Ah, não! Não entenda mal. É muito divertido. Mas... É exatamente isso que me assusta. What the fuck? Qual é essa cara dela? Eu adoro todos os dias que eu acordo... E faço o que eu faço. Todo mundo no meu grupo é incrível. Nós somos rivais de uma certa maneira, mas... Todas elas significam muito para mim. Nós fazemos tudo juntas desde que jovens. Então sou como uma família para mim. Sem elas... E eu já teria desistido do meu sonho há um longo tempo atrás. Trabalhar juntas e atingirmos nossos sonhos juntas... Foi o que me trouxe felicidade. Mas é por isso que também me assusta. What the fuck? O que aconteceu com você, Sayaka? Se esse mundo se cansar de nós... O que acontece? O que acontecerá com nós? Então esse sonho morre... E esses dias incríveis chegam ao fim... E todas se separam. Sayaka... Ela está tremendo. Ela deve estar... Horrorizada. O que aconteceu? Ela trabalhou tão duro. Sacrificou tanto para estar onde ela está. Ela deve estar com medo de perder isso. E esse é o motivo pelo qual eu decidi vir para Hope's Peak. Hã? Como assim? Bem... Eles dizem que quando você se forma aqui... O seu sucesso é praticamente garantido. O que significa que eu poderia continuar... Com as minhas melhores amigas para sempre. Oh meu Deus do céu. Eu estou com muito medo do que ela fez. Ao menos... Foi o que eu pensava. Eu realmente acreditava nisso, mas... Agora que estamos presos aqui... Sem saída... Elas provavelmente estão esperando por mim. Enquanto eu estou aqui... O mundo lá fora está se esquecendo de mim. Minuto por minuto... Estamos todas desaparecendo. Mas ainda assim... Sayaka! Eu não consigo ficar presa aqui em mais nenhum segundo! Sayaka, meu Deus do céu! Só foi a primeira vez que eu ouvi ela chorando... Tão profundamente desse jeito. Ela parecia... Desesperada. Mas eu... Consigo entender por que ela está desse jeito. Presos aqui desse jeito. O sonho dela sendo... Posto... Ao jogo com todo o esforço que ela deu. Isso não é algo que pode ser arrumado com algumas poucas palavras. Todo esse peso que ela está carregando... Eu não consigo nem imaginar. Me desculpa. Eu não queria reclamar assim. Eu... Meio que acabei com o clima, não é? Não. Nem um pouco. Eu... Lamento muito. Ah... Sayaka... Na verdade... Você está com fome. Antes de voltarmos... Por que não vamos para o salão de refeição e pegamos uma comida? Então... Você quer que eu faça alguma coisa para comer, mas... Pode parecer que não, mas... Eu sou uma ótima cozinheira. Oh... Ok. Voltamos ao clima. Sério? Qual é a sua especialidade? Olho de pimenta. What the fuck? Você está falando do... Condimento? Olho de pimenta. Ah... Você está brincando. Ai, meu Deus. E ela está com aquele sorriso de novo. O clima de mais cedo desapareceu. Se eu não trocaro por esse sorriso brilhante rapidamente. Mas como isso aconteceu tão rápido? Era como se ela usasse uma máscara. Uma expressão neutra dela. Essa garota é incrível. Enfim, nós fomos até o salão de refeição para pegar alguma coisa para comer. Antes de voltarmos para o nosso quarto. E aqui estamos nós. Com a minha espada! Bem ali! Essa é a única coisa no meu quarto. Uma espada coberta de ouro. Isso só me deixa um pouco mais desconfortável. É. Eu também ficaria, Makoto. Enfim, ainda tem bastante tempo durante o dia. Eu realmente não queria ficar aqui, então. Talvez eu dê uma olhada por aí. Ah, primeiro tempo livre que nós teremos. Ok. Eu não quero ler sobre isso, porque eu acho que é bem normal. Nesse jogo, tem a questão de social links e tudo mais. Você pode estabelecer relações com as pessoas. E, eventualmente, você vai ganhar alguma coisa com isso. Alguma recompensa. E, sinceramente... Eu queria simplesmente pular o dia. Para poder... Ah... Eu sei lá. Eu continuar com a história. É isso que está mais me atraindo. Por mais que eu ganhe coisas com esses social links, entre aspas. Eu vou... Uh! É a Kyoko. Ok. Eu vou falar com ela. Por mais que eu ganhe as coisas com social links. Eu, sinceramente, só queria... Meu Deus! Eu sou mais baixo que a Kyoko. Ah... 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 Olá, Kyoko. Não! 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 Makoto, não! É errado! Vamos falar com a Kyoko. Por que é o psique que a Karen está assim? Isso é muito estranho. Ah, ok. Eu achei que eu faria um social link com você. Tudo bem. Não tem problema. Eu não sei qual o nome que se dá para esse social link. Então, eu só vou falar social links. Mas... Uh! Junco. Ok. Talvez eu queira falar com você. Eu só estou recebendo uma ótima safra aqui de garotos. Ficar preso aqui é muito chato. Ah... Eu quero ir embora. Ah, eu também, Junco. Melas pernas, a propósito. Quer dizer... Vamos para o salão de refeição e ver quem está aqui. Talvez a Sayaka ainda esteja ali comendo... Uh! Caraca! Nós realmente estamos recebendo a melhor safra. Todo mundo aqui está trabalhando duro para encontrar uma saída. Não estão? Boa sorte para eles. Eu não tenho interesse nisso. Você era que eu mais parecia querer sair daqui, mas... É. Isso é o que eu chamo de... O I-Fu do mundo 2D. Você está bem magra, Celeste. Ah, enfim. Vamos sair daqui. Eu acho que eu não tenho muito o que fazer, então. Eu vou simplesmente para o meu quarto. Uh! Pera! Tem a lavanderia. Eu posso entrar aqui? Eu posso entrar aqui. Legal. O que tem aqui? Pera. Essa é uma revista da... É uma revista da Jun? What the fuck? O que isso faz aqui? É legal. Tem uma mesa. Tem um calendário aqui. Será que... Não. Não consigo interagir com nada aqui. Legal. Talvez isso. É uma máquina de lavar. Ah, tá. Eu não estou muito interessado em conversar com a Shihiro, então... É, eu sinto muito. Vai ficar para a próxima, cara. Eu não estou muito interessado. Desculpa. Vou só para o meu quarto e avançar logo a história. É isso que tem me dado mais interesse no momento. Eu quero ir para o plot principal logo. Eu sinto que nós já estamos entrando nisso, mas... Deve estar faltando alguma coisa. Eu não sei. Eu estou muito ansioso para as coisas começarem a pegar fogo. Talvez eu esteja esperando isso rápido demais. Pera. É só o aviso do Monokuma, né? É. Eu espero que seja o mês da última vez. Dizendo que está de noite. É. Ok. É só o aviso do Monokuma. Então... Cala a boca. Cala a boca, Monokuma. Está de noite. Que seguirem para que eu possa dormir e avançar na história. Eu juro que amanhã... Eu vou encontrar alguma pista. Eu juro. Boa, Makoto. Agora vamos dormir. Porque eu estou com sono. Na vida real também. São quase duas da manhã. Os meus olhos se fecharam. A conversa que eu tive com a Sayaka hoje de manhã veio à minha mente. De um jeito um pouco frustrante. Tudo que eu entendi foi o desespero vindo dela. Que eu não pude dividir com ela. A pressão que ela estava passando era diferente de qualquer coisa que um estudante normal passaria. Ela não simplesmente caiu aqui de paraquedas do jeito que eu caí. Então, eu não posso dizer que eu sinto mesmo o que ela sente. Comparado a ela... Não. Comparado a todo mundo aqui. Não há dúvidas que eu não me comparo a ninguém. Eu acho que isso deve explicar a minha frustração. Ah, de novo? Sério? Por que eu acho o Monokuma tão estressante assim? Aham. Então, acho que todos vocês perceberam que o jogo na morte começou. Mas... Tem ainda um espacinho para uma pequena risada. Parece que nossos novos estudantes já estão se recheando de desespero. Mas ainda tem esperança para escapar. Quando irá começar? Quando que a esperança deles começa a morrer? Já está na hora ainda? Já está na hora? Meu Deus do céu, cara. Como eu odeio esse urso! Eu não sei. Era suposto dele ter uma personalidade... Cômica? Mas... Eu simplesmente odeio ele. A risada dele. O jeito dele estar sorrindo aí agora. Cala a boca. Monokuma. Tá legal. Tudo bem. Está de manhã. O que eu deveria fazer agora? Aqui é o tempo livre. Então, acho que dessa vez eu posso... É tentador eu dormir e continuar avançando a história, mas eu quero muito sair com a Sayaka. Conhecer um pouco mais dela. Então, vamos ver. Talvez até um pouco da Junko ou da Kyoko também. Da Celeste também não seria nada mal. Enfim. Ali está o Ninho. Uh, Sayaka! Ok. Vem aqui, garota. Eu quero sair com você. Oh, Makoto. Você me quer? Quero. Quero! Brincadeira. É sério? Tá bom. Eu vou passar um tempo com você então, Sayaka. Ah, você quer conversar um pouco? Claro, parece ótimo. Eu passei um tempo conversando com a Sayaka. E a minha amizade com ela ficou mais próxima. Ah, dá um presente pra ela. Digo, eu não sei se eu tenho presente, mas claro. Deixa eu ver se... Oh, ok. Definitivamente eu não tenho presente. Sayaka, eu sinto muito. Tá, é... Ah, Makoto. Ai, meu Deus do céu. Por que a música ficou... Você acha que... Poderia ter tempo para nós dois conversarmos? Qual o problema? Por que você tá sendo tão formal assim? Bem, eu só... Acho que é o meu jeito de falar, mas... É porque eu sei... Que posso contar com você. Hã? Ter você ao meu lado me faz me sentir muito melhor. Se você não estivesse aqui comigo, eu não sei o que eu faria. Eu estaria perdida. Sayaka, o que que tá acontecendo aqui? Mas isso é por isso. Eu odeio ter que conhecer as pessoas... Dada uma péssima situação como essa, mas... Estou aliviada de que você está aqui. Sayaka... Estar aqui, cara a cara, com ela dizendo essas coisas... É bom, mas... É um pouco vergonhoso ao mesmo tempo. Eu... Sei como se sente. Você aqui... Me salvou também. Sério? Obrigada, é uma honra. Esse sorriso... Esse misterioso sorriso que acalma o meu coração... Hum... Realmente, não é uma honra para ela. Esse sorriso me salvou. Mas... Isso é um pouco estranho, sabe? Eu nunca pensei que teria uma chance de conversar com você assim. Todo o tempo que passamos na escola, você nunca veio falar comigo. Na verdade, você nem olhava para mim. Fala que uma conta conserta isso! É porque você era uma celebridade e eu... Não podia ficar só observando você. Espera... Como que você sabe que eu não olhava para você? É porque eu olhava para você o tempo todo... Mas... Eu não acredito. Não perde essa chance, uma conta. Essa é a sua chance, menino. Eu estava olhando... Para ter uma oportunidade de falar com você. Você... Queria falar comigo? Mas... Desde sempre, eu... Sempre fui rodeada de pessoas e acabei me formando sem dizer uma palavra. Ah, saca! Também não é desculpa! Esse... Esse foi o maior arrependimento. Vocês já perceberam como a mão dela é minúscula comparada à cabeça? Mas... Por que eu? Você se lembra durante o nosso primeiro ano na escola que aquele pássaro acabou entrando no lago da escola? Na verdade, agora que você está dizendo, eu meio que me lembro de alguma coisa assim. Foi como um conto de fadas. A tartaruga que aparece de um milhão e um milhão de anos e o pássaro de cem em cem. Um grande pássaro que entrou na lagoa da escola durante o nosso primeiro ano da escola. Que eu acho que deve ter sido um... Ok. Calma lá. Eu não faço ideia de o que é um heron. Então, eu vou para o Sparrow. Que eu acho que ele tem um porte grande. Eu acho? Talvez a gente tenha me confundido. É, não era isso, mas... Mas... Sparrow não sou como isso aqui. Enfim. Eu não sei. Qual é a tradução para o Sparrow? Eu não sei. Enfim, é verdade. É, eu errei. Tá. Mas não. O pássaro que vimos naquele dia era muito maior. Ah, tá bom. Então. Crane? Eu acho que é grande. É. Bom. Foi um crane. Eu não sei a tradução disso também. É um nome esquisito. É verdade. Foi isso. Ele era tão grande que o professor não fazia ideia de o que fazer com ele. Mas você deixou ele ir para a floresta. atrás da escola. Não, não, não. Você ajudou ele no final dos contos. Bem, eu só fiz isso porque eu já estava no comando dos animais da escola. E eu fui obrigada a fazer isso, mas... Não, eu consigo ir para ela, mas eu consigo. Eu devia ter te agradecido, mas... Está tudo bem se eu fizer isso agora? Me agradecer? Eu sou aquele crane. Está vendo? Eu voltei para retribuir o favor. Aqui. Tomei esse... Manto. Manto? Brincadeira. Ah. Por um momento eu achei que você iria me costurar um manto, mas... Honestamente, eu estou impressionada. É por isso que eu sempre quis falar com você. Mesmo que só uma vez. Eu nunca imaginei que... Seria assim a minha primeira chance. Se nos encontrássemos talvez em uma estação de metrô, seria uma reunião bem mais dramática e... Estilo de anime e tudo mais. Mas ao invés disso... É aqui nessa escola esquisita. Talvez, mas... Mesmo assim... Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar o caminho de sair daqui. Assim como aquele crane que você salvou. É apenas a minha intuição. Eu sei disso, mas... Eu acredito nela. Eu vou salvá-la. Eu farei o meu melhor. Eu prometo. Eu vou me certificar de que isso não seja só a sua intuição. Se tiver qualquer coisa que eu possa fazer... Eu irei fazer. Eu acredito em você. Além disso, a minha intuição sempre está certa. É, você é louca. Brincadeira, brincadeira. Ela riu pra caramba quando ela disse isso. Quanto mais próximo nós ficamos... O mais forte sorriso dela é pra mim. Eu não fico tão feliz de me sentir assim. Ok. Acabou o nosso social link com ela. Eu liberei o Melodious Voice. Legal. Eu não sei pra que isso serve, mas... É legal. Eu acho. Agora que acabamos eu. Voltei pra meu quarto pra ficar um tempo lá. Ainda tá de dia. Eu ainda posso fazer mais algum social link. Não que eu queira. Ainda tá de dia. Cara, eu tenho bastante tempo pra sair por aí. Tá. Eu poderia sair, mas não. Eu quero avançar na história. Eu não sei se eu vou me ferrar muito por não estar fazendo todos os social links na hora que eu posso. Mas... Eu só quero avançar na história, cara. Você não faz ideia de como eu quero isso. Aqui é o Monocoma. Ah, ninguém merece! Ele parece que tá demorando mais do que... Ah, tá. Ok. Ah, é. É só o mesmo anúncio de sempre. São uns 10 da noite. Blá, 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 blá. Eu sou um urso e nude preto e branco. Eu sou um panda. Esse foi o terceiro dia que chegou ao fim. Quando eu... Não. Quando nós... Quando nós vamos sair daqui. Eu não sei, Makoto. Realmente não sei. Eu me deitei em minha cama e fiquei olhando para o teto. E antes de perceber... Eu já estava dormindo. Ah, sério? Toda noite vai ter isso. Ah. O que foi, Monocoma? Eu preciso de alguém rápido. Rápido, para poder me pegar. Se não agir agora, então é o mesmo que desistir. O que você acha que guia o mundo? A velocidade, é claro. E é por isso que a Fórmula 1 é tão popular. O atafo... Aliás, o motorista de Fórmula 1. Qualquer idiota completaria qualquer coisa com bastante tempo. Até um pedaço de excremento humano poderia fazer uma obra-prima se ele tivesse a vida inteira para isso. Ok. Eu não entendi essa metáfora, Monocoma. Quer dizer, eu entendi, mas foi um pouco pesada. Qualquer um, com bastante tempo, é considerado... É... Ih, eu não sei mais o que eu estou falando. É melhor ter curvas ou ângulos. Ser livre é melhor do que blá 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 blá. Um drive-thru é melhor do que ficar sentado. Um artista de mangás semanais é mais esperto do que um designer de novels. Eu não estou dizendo isso só porque eu sou designer de novels. Eu não entendi nada do que aconteceu aqui agora. Ele tentou ser muito metafórico, talvez. Eu não sei. Bom dia, Monocoma. Agora cala sua boca porque eu já te ouvi muito dos meus sonhos. Enfim. Eu acordei irritado ao sonho do Monocoma. E aos poucos eu fui saindo da cama. Cara, nenhuma conta aguenta ele. Outra noite sem dormir. Dia após dia. Eu já estou sentindo o meu cansaço se acumulando. E logo quando eu estava pensando nisso... Wait, what? O sonho da minha campainha me forçou a sair para o meu quarto. What the fuck? Meu Deus, eu tenho que esconder essa espada. Ai, meu Deus, onde é que eu escondo isso? Eu tenho que arrumar o meu quarto, não! Me deixa esconder isso, me deixa esconder isso. Fuck, tá legal. Vou ter que atender a porta. Ah, será que essa... What the fuck? Que otaka? Mas que bela amanhã. Taka? Agora, se você me perdoar a interrupção... Não sei se quer esperar por uma resposta. O Taka já foi entrando no meu quarto. What the fuck, Taka? Aquilo não é uma espada. Eu juro. O que foi, Taka? Não importa o quão estrondoso esteja a tempestade. Se estivermos firmes com plantas, não sairemos do lugar. Você concorda, certo? Eu não sei se eu entendi. Se você não pode fazer isso sozinho... Apenas peça ajuda de alguém. E você pode ajudá-lo depois. E é assim que supera qualquer tempestade. Ah... Eu não sei porque ele veio aqui, mas... Eu estava pensando nisso no ano passado e... Eu decidi que seria melhor se fizéssemos algo juntos. E foi aí que eu percebi... Que eu sou o personagem mais chato do elenco. Ninguém gosta de mim. Toda manhã, de agora em diante, depois do anúncio da manhã... Todos temos que tomar café da manhã juntos. Quietão e escute! E agora vai começar o dia incrível. Por favor, vá para o salão de refeições o mais rápido possível. Isso é tudo por hora. Eu tenho que ir avisar aos outros das boas notícias. O Taka foi embora. Se você quer esperar uma resposta. Que bom que ele foi embora, Makoto. Você deveria agradecer. Bom, acho que é melhor eu ir para o salão de refeição. É, mas antes eu queria ver qual é da minha porta. Se ela ainda... Eu não consigo abrir ela. Ah... Tá bom, vamos pra lá então. Hum... Pelo menos eu já sei andar por aqui um pouco. Mas eu queria poder conversar com alguém. Se tivesse alguém interessante... Eu não estou muito interessado. É Tsoco o seu nome, certo? Tsoco Fukawa. Ok. Eu não estou muito interessado em falar com você agora, mas... Vamos ver. Talvez no futuro. Quem sabe você se torne mais interessante. É, eu não sei. Enfim. Ah... Podemos falar com qualquer um aqui? É uma impressão... Podemos. Eu vou simplesmente falar com o Taka. Foi ele que convocou todo mundo aqui. Ok. Parece que todos estão aqui. Então, vamos começar a nossa reunião do café da manhã. É o mesmo quadro da última reunião. Pessoal, obrigado por arranjar o tempo e vir até aqui. Eu não arranjei nenhum tempo. Você me arrastou pra cá. Eu sei que eu já mencionei isso mais cedo, mas... Para podermos todos sair daqui, é essencial que trabalhemos em equipe. E o primeiro passo é termos a reunião do café da manhã. Para permitir que nossas amizades sejam construídas mais fortes. De agora adiante, vamos todos nos encontrar aqui, depois do anúncio da manhã. Agora, vamos comer. Eu tô com fogo. Também. São dois da manhã agora. Você quer que a gente tome café da manhã junto com outras pessoas? Eu nunca fiz isso antes. Por que tudo que ela fala parece que ela tá pensando em putaria? É, já faz um tempo pra mim também. Garota, você é estranha. Enfim, alguém descobriu alguma pista? O silêncio ficou prevalecendo em todo o salão. É sério? Nenhuma pista. Qualquer coisa. Pode ser algum jeito que sairmos daqui. Ou qualquer pessoa. Ou qualquer coisa. Você está bem com isso? Você irá morrer. Se você não ficar calada e parar de mostrar fraquezas para os outros, você irá morrer. Que diabos? Nem briga com isso. Eu não estou brincando. Adaptabilidade é sobrevivência. Eu já não disse isso antes. Se você quiser sobreviver e se adaptar, é melhor você se apressar. Quem é isso? Você ficou completamente maluca. Me adaptaram a esse estilo de vir aqui. Você tem ideia do que você está dizendo? É. Essa garota parece que não quer sair daqui. Eu não sei traduzir isso, mas... Merda! Não importa como. Eu não quero viver aqui. Eu vou dar um fora daqui. Claro. Sinta-se livre. Ok, então. Ninguém teria uma pista. Uma coisa que eu posso dizer é... Quem está por trás de tudo isso é um completo maluco. Por que mais eles nos prenderiam aqui nesse lugar? Ei, escuta. Bem, claro... Deve ser alguma coisa assim, mas... Não temos pistas ainda, sabe? Não é uma pista... O que foi, Shihiro? Shihiro? Shihiro, certo. Se pensarmos nas pessoas que são realmente bizarras e anormais... Quem você acha que estaria responsável por uma série de assassinatos? Uma série de assassinatos? Shihiro, você tem alguma ideia de quem esteja por trás disso? Bem, talvez. Digo, eu não tenho certeza, mas... Certamente não é isso que importa agora. Eu nem permiti você falar o que tiver aí. Para falar. Ok. Bem. Vocês já ouviram falar da Genocide Zack? Você está falando daquele serial killer que apareceu nos noticiários na internet o tempo todo. O maior vilão é o assassino que teve o maior número de vítimas de todo o mundo. O termo maligno por sangue foi deixado em todas as cenas do crime, escrito com o sangue da própria vítima. Quem quer que ele seja, é como um fantasma. Ele ataca sem ninguém perceber e desaparece sem deixar rastros. E na internet, eles começaram a chamá-lo de Genocide Jack. Isso é tudo o que temos, eu acho. Eles dizem que ele já fez mais de 100 vítimas. É só uma lenda urbana, não é? Digo, tipo, 10 pessoas devem ser insano já. Ahn... O que que foi? Enfim. Quem quer que o Genocide Jack seja, ele obviamente é um incrível serial killer. Bem louco. Muito louco. E se ele for mesmo um supremo psicopata, não seria uma surpresa se ele estiver aqui entre nós? Mas, como eu disse, eu não tenho certeza. Eu não tenho a menor evidência ou nada do tipo. São só pensamentos. Mas, se ele for assassino, isso não é um problema pra nós. Vai ficar tudo bem. Eu tenho absoluta certeza disso. Com 100% de certeza. Nenhuma dúvida. Com o poder da amizade. Por quê? Porque a ajuda já está a caminho. Eu tenho certeza. Ajuda? Nós já estamos presos aqui há um tempo. Sabe... Ninguém entrou em contato conosco, então... Eu acho que estão preocupados. Eu aposto que já chamaram a polícia. WTF? Ah, não. A polícia? Você está botando fé na polícia? Ah! De onde você veio? Ora, seus... Sério? Vocês não entendem pra quem serve a polícia? Todas eles só servem para encher o saco dos vilões que tem uma organização no mal. Os caras maus vão e destroem eles. Então mostra para todos quão bedesas eles são. E vocês querem mesmo confiar em um grupo de perdedores assim? Digo, qual é? Se vocês realmente, realmente querem sair daqui, tudo o que tem que fazer é matar? Ué... Por que você está... Por que você está rindo? Eu só estou impressionado em quando de casa eles estão com toda essa atuação. Eu não acredito que a Sorrino ainda ache que isso daqui é tudo armado. Estamos há dias aqui, a Sorrino. Você ainda acha isso? Então, senhor serial killer bastardo, o que você quer de nós? Senhor serial killer bastardo? Hã? Esse é um nome muito longo. É alemão, talvez? Nós sabemos quem você é. Talvez, se eu só ignorá-lo, ele vai embora. Ah, ei, não me ignora, seu babaca. Ok, ok, vamos direto aos negócios. Sua vida começou aqui há alguns dias já, mas ninguém matou ninguém. Eu pensava que todas as crianças como vocês eram preguiçosas. E aí estão vocês, trabalhando juntos. E eu estou cansado. Mas não há nada que você possa fazer para nos fazer começar a matar os outros, Monokuma. Bem, eu acho que... Sim! Din, 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 din! Eu já descobri... Todo mistério, ingredientes estão aí. As pessoas, certas, no lugar, certo. Então por que ninguém começou a se matar? Era isso que eu não entendia, mas eu acabei de perceber uma coisa muito importante faltando. O que é você? Se você quiser saber, eu irei lhe dar um motivo. É tão simples. Eu só tinha que dar a todo mundo um motivo. Um motivo? Que diabos você está falando? Ok. Falando nisso, há uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Para de tentar mudar de assunto, seu idiota! Eu tenho um pequeno vídeo que gostaria que vocês vessem. Ah, mas não se preocupem. Não é nenhum vídeo pervertido de adulto. Sério? Não tem nada disso? Talvez tenha, eu não sei. É um vídeo especial para cada um de vocês mostrando como está o mundo lá fora. O mundo lá fora? O que você está falando? Hehehe. Oh, que menino impaciente hoje, hã? Porque você não vai dar uma olhada você mesmo. Aqui na escola tem um lugar específico se você quiser assistir vídeos. Bom, então vamos lá assistir o vídeo agora. Mas se fazermos isso, eu gostaria de... Sabe... Não, eu não sei. O que é você? Por que você está fazendo algo assim? O que você quer de nós? O que eu quero de vocês? Bem, se você quiser mesmo saber... Essa foi a canção mais inútil que eu já vi na vida. Mas se você quiser saber mais, então vai ter que descobrir por conta própria. Faça o que quiser para descobrir a verdade por trás dessa escola. E não tente mais me parar. Mas para ser sincero, é engraçado pra caramba ver vocês se matando, procurando por respostas. Então eu acho que eu estou me divertindo aqui também com vocês. Ah, ele se foi. Ele se foi. A minha voz só mudou um pouco da Armonokuma. Mais uma vez, ele sem deixar nenhum rastro. É sério? Eu acho que ele deixou algo bem útil. Ele não tem a intenção de ficar no nosso caminho para encontrarmos a verdade. Talvez, mas... Enquanto ao vídeo que ele me ensinou. Eu estou curioso para saber o que é. Curiosa, curiosa. Eu também. Então... Então... Essa é a minha voz. O mono começou a olhar pelo refeitório, mas... Ele parou seus olhos em mim. Ei, Makoto. Dá uma olhada nisso. Que tal? Ah... Por que eu? É, cara. Isso não faz o mesmo sentido. Porque você é o que está mais próximo da porta. Essa é a regra, né? Ah... É verdade. Ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Seja bem-vindo a mais um episódio de Dengarompa. Está vendo o quão paciente eu estou sendo com você? Qual é a sua? Apenas dá uma olhada nisso que eu estou fazendo. Ah... Você me deu um soco e eu não quero tomar outro soco. Então, ok. Eu vou deixar você ir. Incrível. Obrigado. Eu te devo uma. É, deve mesmo. Se uma conta está indo, então eu vou com ele. É perigoso ir sozinho. É, claro. Então, eu estou contando com vocês dois. Se qualquer coisa acontecer, apenas grita e venha correndo. Ok. Eu não consigo decidir se o mundo é completamente carente ou uma pessoa terrível. É... Eu diria que um pouco dos dois. Ele não é exatamente uma pessoa má. Mas definitivamente eu não posso dizer que ele é uma pessoa boa também. Então, tem um local específico que o Monokuma disse. Deve ser em algum lugar para assistir uns DVDs. Mas... Se esse lugar era para assistir DVDs, então... Eu não sei para onde ir. Mas com certeza não é aqui. Nós já exploramos bastante esse lugar. Então, deve ser em um dos corredores que nós já conhecemos. Mas talvez eu libere alguma coisa. Seria muito interessante se eu tivesse que liberar alguma área para poder ir para esse lugar. Ah, não. É aqui. É aqui. Ok. Me... Vamos lá. Eu estou com medo do que eu vou encontrar aqui. Ok. Nada de imagem, para falar a verdade. Tem uma caixa de papelão aqui. Tem alguma coisa dentro dessa caixa de papelão. Isso é... Um monte de DVDs. E tem o nome de cada um neles. Esse deve ser o vídeo que ele mencionou. É melhor eu contar para todo mundo. Espera, você vai sozinha. Ela se foi. Eu não quis segui-la. Eu só fiquei lá parado onde eu estava. Os DVDs em frente a mim tomaram toda a minha atenção. Eu estava enraizado naquele lugar. Eu acho que eu vi uma coisa. Hã? Espera, o que? A caixa? Essa é uma caixa de papelão. Não. Ok. Ah... Ah... Isso aqui? Próximo ao monitor estava um local para colocar o DVD. Ok. Talvez eu assista o meu rapidinho antes de todo mundo chegar aqui. Eu procurei os DVDs na caixa e encontrei um que estava com o meu nome. Eu inseri ele nesse player que parece super caro. Eu me sentei e fiquei olhando para a tela preta. Até que... Ah... Wait. Essa é minha família? Eu gritei sem perceber quando meu coração começou a acelerar. Porque o que eu vi no monitor era... Era a minha família. Espera, que? Esse cara no meio... Esse cara no meio é o... Não. Sem chance, não. Esse cara no meio é o meu pai... Era o cara que estava no início do trailer do jogo. Que foi... Levado de... 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 Pelo Monokuma. Estou tão orgulhoso de você, filho. Mas lembre-se... Não, 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 não. Estão assistindo-nos, Makoto? Boa sorte, ok? Não, 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 não. Gente, eu não estava vivendo uma vida normal na escola. Eu tinha uma forte sensação que esse vídeo não ia acabar aí. Eu odiei sentir isso, mas... Acabou que eu estava absolutamente certo. Espera aqui. Espera, não. Não, me diga... Não! Não pode ser. Dessa vez... Eu não consegui fazer um barulho sequer. A minha voz... Ela morreu. Onde... Pra onde todo mundo foi? Parecia uma cena de guerra ou coisa do tipo. E eu ouvi uma voz saindo dos alto-falantes. Eu reconheci a voz, é claro. Era ele. Makoto Naegi, Não, 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 não. Cala a boca, Monokuma! Não, 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 não. Cala a boca, Monokuma! Não, 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 não. Só pode estar brincando comigo. Mas parece que algo aconteceu com a sua família. Oh, cara, isso é ruim. O que poderia ter acontecido com a sua família? Não, 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 não. O que foi isso? O que aconteceu com todo mundo? E eu comecei a me tremer. Eu consegui sentir medo e fúria cresceram dentro de mim. Droga! Eu bati com meu punho contra aquela mesa várias e várias vezes. Apenas uma coisa passava na minha cabeça. Quem mais? Quem mais poderia fazer alguma coisa como essa? Eu tenho que dar fora daqui. Eu tenho que dar fora daqui agora. Eu preciso saber se está todo mundo bem. Makoto? Apenas uma coisa passava na minha cabeça. Tchau, tchau.